Olá, meu nome é Nádia e se você está aqui nesse vídeo é porque você quer mais informações sobre o Sinatagotas. Se ele é um bom produto, se ele realmente funciona, como é que ele vai ajudar a reduzir as linhas de expressões, se ele vai melhorar o melasma da pele, se ele vai deixar sua pele mais bonita, se ele realmente vai tirar o bigode chinês. Tudo isso que você quer saber eu vou responder nesse vídeo. Se o Sinatagotas é bom ou se é mais uma enganação da internet. Aqui nesse vídeo eu vou te falar toda a verdade sobre o Sinatagotas, se ele realmente é um bom produto. E também vou deixar aqui pra vocês, passar um alerta, pra que você não saia aí perdendo dinheiro ainda, pondo a sua saúde em risco. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu prometo ser super rápida. Então, bora lá. Mas antes, dando um alerta, que sempre quando você for comprar qualquer produto, qualquer suprimento, né, qualquer coisa que você for consumir principalmente, confirmar se ele realmente é aprovado pelo Anvisa. E eu já confirmei isso sim pra vocês. O Sinatagotas, ele passou por todos os processos do Anvisa, ele foi verificado e foi aprovado. Ele contém um selo, tá? Pode consumir o Sinatagotas tranquilamente. Ele é um produto que você pode confiar. Mas antes que eu me esqueça, eu vou deixar aqui embaixo o link da descrição onde comprei o meu produto. É o site oficial do Sinatagotas. Lembrando sempre, gente, comprar sempre no site oficial pra que você não corra o risco de comprar um produto falsificado e acabar não funcionando. E pior ainda, acabar até acontecendo alguma coisa com a tua saúde. Então, o que você realmente quer saber. O que é o Sinatagotas? Como é que ele pode melhorar as suas linhas de expressões, o seu pé de galinha, o bigode chinês? Como é que ele pode clarear o melasma? Como é que ele pode deixar a sua pele mais bonita? Tudo isso é que você vai encontrar dentro da sua fórmula ingredientes 100% naturais, porém muito eficazes. E também um mix de vitamina. Ele é um produto que funciona assim. Também tem que tomar ele no mínimo 3 meses para que tenha um efeito eficaz. Ele é em gotinhas. Então, são 20 gotinhas ao dia. Você que escolhe o melhor horário pra você tomar. Eu costumo tomar ele em gás 20 gotinhas embaixo da língua para o efeito mais eficaz. Mas pode ser diluído na água também, no suco, no que você achar melhor. Por ele ser em forma lípida, o organismo absorve ele muito mais rápido. Então, fica muito mais rápido você ver o resultado, né? Lembrando sempre que você tem que tomar o produto original para ter bons resultados. O link eu deixei aqui embaixo pra facilitar pra vocês. É isso aí. Espero ter respondido tudo certinho. Em caso ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu respondo, tá?